Essa energia tem que estar através dos números. Não existe números ruins. Aliás, não existe nada ruim. Existem coisas amargas. Por exemplo, o amargo também faz bem, né? Você vai comer um radite, uma chicória, um agrião, uma selga, vai fazer bom pro teu fígado. Porque o fígado precisa de alimentos amargos pra poder fazer esse movimento de não acidificar tanto o teu corpo. Então não existe. Tem coisas que estão... Mas tem pessoas que não gostam da coisa amarga. Eu mesma aprendi a comer coisas amargas quando eu fui morar no Rio Grande do Sul. Até então eu não suportava. Mas a vida me ensinou que o meu corpo precisava. Então a gente tem que ter a total consciência do que realmente nós estamos vindo fazer aqui. É se conhecer. Que daí entra as palavras maravilhosas do Cristo manifestado. Buscai a verdade e a verdade vos libertará. Conhece-te a ti mesmo e se liberta. Então a pessoa quer julgar o outro, criticar o outro, falar do outro. Mas ela não se vê. Ela não se enxerga. Ela não se encaixa. Imagina a pessoa não se encaixar, gente. O que é isso? Aí você vê os bate-papo da pessoa. Ninguém tá falando delas. Tá falando de alguém, tá falando de outra coisa. E tá fugindo dela. Porque a pessoa não quer daí, nesse momento, se ver. E é isso que a gente tem que mudar nesse processo que nós estamos vivendo na Terra. É tomar consciência. Porque se nós nascemos com 5% de consciência, nós podemos chegar a 100? O que você tá fazendo aqui, Pará? Pois é. Então. E você pode tudo. Tem crianças que nascem já com o poder de manifestar e mover objetos. Só pela mente. Toda. As crianças cristais, né? É, as crianças cristais, as crianças índios que começaram, as diamantes, as arco-íris. Quer dizer, tem agora várias denominações. Mas se você desenvolver e se autoafirmar pra poder se conhecer, e isso é um coração límpido, que não julga, que não critica, que não reclama, que aceita, que entende e faz a diferença, você consegue fazer tudo.